E essas roupas que as próprias mães fazem para suas filhas? Principalmente, essas incríveis roupas de praia. Eu vi uma com uma barriga e um pico de fora. Esse gosto eu não dou pra ninguém. Deus me livre. É, vocês falam muito bem. Mas esquecem dos beijos dados e sem luar. Não. Peraí, eu acho que o beijo não é imorar, não. Em certos casos, marido e mulher, né, o marido beijando a mulher até que... Não, eu acho que é bom. Agora, o que tá errado é o namorado beijar a namorada. Eu, por exemplo, se pegar um sujeito beijando a minha filha, eu carco fogo nele. O nosso primeiro livro de registro de pecado já tá completo. Agora é só começar a trabalhar. Ei, mas vai, boy, tá. É isso que dá mandar educar filho nos Estados Unidos. Vota tudo americano aiavo. Fala em português, diabo. Desculpe, papai. Eu não sabia que o senhor tinha amigos aqui. E olha essa barriga de fora. Desculpe, irmão fundoroso, mas você conhece muito bem as normas de defência. Acontece, irmão, que eu acabei de chegar e eu não tô ainda com as rédeas na mão. Eu sei qual foi o meu erro. O meu erro foi ter deixado meus filhos sozinhos aqui. O senhor sabe, essa rapaziada de hoje, como é. Mas não tem importância. De agora em diante, eu prometo pro senhor que tudo vai mudar. Esperamos que assim seja. Lembre-se que o trabalho de moralização deve começar em nossa própria casa. Moralizar a nós mesmo para depois moralizar os outros. Perfeitamente. O velho não é mau. É que está idiotizado por essa turma de fanáticos. Isso mesmo, e ele precisa se modernizar. Ainda bem que temos Carmen do nosso lado. E como gasta dinheiro. Você viu, na semana passada ela perdeu 10 milhões no jogo de pôquer na casa da madame Chiquinha. É uma mulher atualizada. Ela é simpática, mas se continuar jogando vai acabar com a fortuna do velho. Eu sempre achei que o papai nunca devia ter casado pela segunda vez. Vocês se lembram como nossa mãe se sacrificou para ajudar o papai a fazer fortuna? Ih, olha, hoje estreou o jornal. Ih, então a gente não pode perder, hein? Ah, eu não posso ir. Eu estou cansada. E amanhã eu tenho o concurso final do Twiz. E como é que nós vamos fazer para ele? Esperem aí. Eu vou ver se o velho já se deitou. Me esperem na sala. Tá. Se é assim como você está falando, o melhor é fechá-los num quarto escuro. Não precisa fechar ninguém num quarto escuro. O que a senhora devia fazer é ajudar a mocidade a encontrar algum caminho. Entre. Carmen, querida, como vai? Gabi, meu bem, como você está ótima. Você não acha, Punto? Eu não acho nada. Você não acha que ele está bem? Tá, tá bem sim. Tá bem de fogo já. Papai, o senhor ainda não me viu de fogo. Eu estou apenas ligeiramente alegre. Punto quer lhe ver de uniforme da liga. E por que não? Eu prefiro ver você... Evolução, fundoroso. Evolução. Que coisa nenhuma. Se meus amigos falarem mais de vocês, eu não posso nem defender. Vivem com essa barriga de fora. E a culpada quem é? É a senhora que apoia tudo. Ah, se você fosse como a senhora Beladona. Dona Beladona. A senhora que foi um modelo de virtude. Ia chorar de vergonha se fosse viva quando visse o que se passa dentro dessa casa. Você está me comparando com aquela velha torta? Torta? Ela foi muito direita nas suas ações. Viu? E você é torta em tudo. O papai fala como se fôssemos leviana. Que leviana coisa nenhuma. Vocês são pesada demais, mulher. Pesada demais. Só de não conhecer os mais dados do mundo já é um peso muito grande. Você não parece comigo e nem com a tua avó. Você parece com o teu tio, aquele cara de macaco que está lá. Olha para a cara dele. Olha o zóio teu. A tua boca é tudo teu. O senhor quer mudar de assunto? Então falemos sobre a fazenda. E não quero saber de conversa com você. Chega a vergonha que eu passei com você lá na sala. Não, eu vou dormir. Vai embora que eu vou deitar. O senhor vai se deitar neste momento? Vou sim. Então, boa noite. Boa noite. Onde é que você vai com essa sabugaiada de mim na cabeça? Vou dormir. Comigo não. Vai tirar essas porcarias desses rolinhos tudo que eu não quero mulher. Até nisso você é farsa, né? Boa vergonha. Vocês já podem sair. Papai já se deitou. Espera lá. Espera aí. Bom. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Bom dia, meus filhos. Que mocidade, né? Seis horas da manhã ainda na cama. Ah, papai, ainda é de madrugada. E o que que tem que é de madrugada? Vocês já dormiram demais? E depois levantar cedo faz bem pra saúde. Vamos sair da cama pra respirar o ar fresco da manhã. Vamos? Olha, eu vou trocar de roupa e espero vocês na sala. Pelo que eu tô vendo, vocês vão chegar primeiro do que eu lá mesmo, porque eu acho que vocês já deitaram de roupa e tudo. Pelo menos tá se vendo as botinas tudo aí, né? É, esconde que eu não vi nada. O que é que está acontecendo, hein? É que os meninos não dormiram em casa e eu acho que o velho já descobriu tudo. Eu tenho pena da patroa. Depois vão culpá-la por tudo. Eu não sei de quem é a culpa. Eu não tenho nada com isso. Gosto tanto de dona Carmen. Ela é tão boa. Tá na cara. Eu já percebi. Não é nada disso. Você não foi pra escola ainda? Ainda não. Papai, José e Rafael não dormiram em casa hoje, hein? Não conta que fui eu. O senhor vai tomar chá? Não quero nem ouvir falar em chá. Pra mim já chega o chá da sua patroa. E vocês vêm pra fábrica comigo. Ah, não posso, papai. Eu vou à faculdade. Você fica na fábrica e eu te deixo na faculdade. Vamos embora. Meus amigos, eu só tenho que agradecer a dedicação de todos vocês aqui pela nossa fábrica. Sem essa dedicação, não era possível ter havido progresso. Por isso, eu só posso dizer pra todos muito obrigado. O senhor tem tempo pra darmos umas voltas pela fábrica? Não. Hoje eu não posso porque eu marquei um encontro com meus irmãos da Liga. Eu tenho que fazer um sermão na praça. Mas outro dia eu venho. O meu filho fica aí. O que vocês precisar, pode recorrer a ele que ele me representa. Agora eu tenho que ir embora. Onde é que fica aí o... Bom, depois eu vejo. Bom, então, já vamos principiar. Vamos todos cantar sempre unidos No caminho do bem a trilhar Nossos cantos serão refletidos Como estrelas no céu a brilhar Para o mundo obter o perdão É preciso uma luta reinita Lutaremos pra reconfressão Faz amor e sossego na vida Vai trabalhar, vagabundo! Nós não somos vagabundos Temos boa intenção Neste corpo está o demônio Desviando o nosso irmão Meu corpo está fechado Conta toda tentação Ando certo ou ando errado Tenho outra proteção Bom, pastor, nós estamos contigo Quem falou não foi esse rapaz Dentro dele quem fala é o inimigo Que não quer ver o reino da paz Não importa o escárnio do mundo Continuamos sem esmorecer Semeando este solo fecundo É incrível Um homem na sua idade não tem sossego E depois quer repreender os meninos Você é o primeiro a dar mau exemplo Que mau exemplo? Quando que sair numa missão sagrada foi mau exemplo? Vai, vai lá fora, vai ver com quem eu vou E nem é preciso Eu tenho certeza que são aquelas solteironas recalcadas Cala essa boca, mulher E não fala mais dos meus irmãos, hein? Ah, você devia ter vergonha Na sua idade brigando com a juventude Vergonha devia de ter você Mãe de filho com essas caras agarradas no corpo Velho antiquado Eu sou velho, mas sou feliz Mas velho é quem me diz E você, sua velha Você, em vez de estar jogando baralho E dando mau exemplo Por que não pega num terço e não vai rezar? Hã? Papai, fique conosco Não custa nada Eu não posso Tenho minhas obrigações pra cumprir O senhor ficou tanto tempo longe de nós E agora que a gente podia conversar Trocar ideias O senhor nos abandona Para acompanhar os seus amigos Ora, papai O senhor vive viajando Poderia dar mais atenção a gente Ficamos contentes com a sua volta A sua presença aqui é necessária Você sentiu saudade do seu pai, meu filho? Claro que sim, papai Gosta de estar sempre do lado do seu pai, não é? Sem dúvida Então nós vamos sair pra fazer a pregação juntos Não, hoje não, papai Hoje não dá E o Rafael vai também, não? Ah, desculpa, papai Eu sinto muito, mas eu não posso Amanhã eu tenho prova de biologia Aliás, eu já ia me deitar, hein? Boa noite pra todos Vai, vai fazer tua prova de biologia, vai? E você, vem comigo Vem junto, que é pra não ficarem fazendo maus-vios do teu pai É de manhã Vou trabalhar